Tá uma empinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha E só tem um conto, os amigos tá vendo? E ela tá de barquinha, eita, nadinha delícia Ela tá de barquinha de fita, ela não joga minha cabeça Tá começando, tá nadinha, ela tudo de barquinha de fita Ela não joga minha cabeça, tá nadinha, ela tudo de barquinha de fita Ela não joga minha cabeça, tá nadinha, ela tudo de barquinha de fita Tá patrocida!